E em nome de Rosano, promoções e eventos, o número 1 de Teresina e Piauí, isso é Marcial dos Teclados, o Rei do Biseiro, gravando seu terceiro CD ao vivo. Divulga aí que esse daqui vai ser estouro, negão, avisa que eu cheguei, patrão! E em nome de Rosano, promoções e eventos, o número 1 de Teresina e Piauí. Porra, no Cibão tem que ser no interior, que eu botar no Cibão e a poeira levantando. As meninas, tudo doida, tudo querem, não sabem, os bares do Tocão e nós botando até patorar. Porra, no Cibão tem que ser no interior, que eu botar no Cibão e a poeira levantando. As meninas, tudo doida, tudo querendo, não sabem, os bares do Tocão e nós botando até patorar. Ero, 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 povo, nascer do Piseiro. Ero, 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 povo, nascer do Piseiro. Pueira levantando, desmantelando, que eu botar no Cibão e a poeira levantando. Em nome de Ponte, fica, eu vou aprovar. Os bares do Tocão e nós botando até patorar. Porra, no Cibão tem que ser no interior, que eu botar no Cibão e a poeira levantando. As meninas, tudo doida, tudo querendo, não sabem, os bares do Tocão e nós botando até patorar. E eu disse, ero, 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 povo, nascer do Piseiro. 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 Era um levantador, espírito de esmantela Reino de Anselmo Mendes Isso é Marcial do Segundo Zanpivo Reino de Gino e Cabelos Seu melhor salão do seu aleste O corte recomenda E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada De segunda a segunda aparece uma pista E é tão linda parece um artista Ela sabe o que é bom, sempre na rua é pra zoar Ela tira o fundo com todas as amigas E se a greve já tem mudança curtida Eu não quero nem saber, até nada nas peruas E quando chega ela para tudo E quando dança é a melhor do mundo Ela deixa o que é letro ela chega ao lado Pra me conquistar E ela rebola, rebola sem parar E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada E se quando a cica aparece uma pista E a linda parece um artista Ela sabe o que é bom, sempre na rua é pra zoar Ela tira o fundo com todas as amigas E se a greve já tem mudança curtida Ela quer nem saber, até nada nas peruas E quando chega ela para tudo E quando dança é a melhor do mundo Ela deixa o cabelo e se joga ao lado pra me conquistar E ela rebola, rebola sem parar E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada E quando toca o piseiro ela beija a linha Se do que é letro ela fica sentia Já não importa o que vão pensar Tá livre e santeira toda madrugada Tá livre e santeira toda madrugada E quando toca o piseiro ela beija a linha E quando toca o piseiro ela beija a linha E quando toca o piseiro ela beija a linha Chegou o nego, né? Com uma novinha Vem mais de cada vez E você, Loria, e Seda, e Seda E no colo do nego, né? E você, Loria, e Seda E no colo do nego, né? E se Seda, e se tá no colo do nego Degole Degole Kartinque no peixeiro E eu sou é marcial do ciclamos ao vivo Grava aí, olho em CDs Um bigode infinitinho cabem ali na régua Solteira e do jeito que elas gostam Chegou o Nego Ney, chegou o Nego Ney Calma, novinha, vem mais de cada vez E você, Loria e Seda, e Seda E no caldo do Nego Ney, eu disse E você, Loria e Seda, e Seda E no caldo do Nego O Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney, Nego Ney Cardiga da misera, o selmo mix Vai, vai, vai Cardiga da misera, o selmo mix E pega na cintura, é uma mexidinha Faz o movimento, e eu tenho nada Eu disse, pega na cintura, dá uma mexidinha Faz o movimento, e empina E ela rebola, 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 rebola E ali rebola, 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 rebola Pega na cintura, dá uma mexidinha Faz o movimento, e ele se empina a bundinha E ela rebola, 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 rebola E ali rebola, 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 rebola Castilho da misera, Nego E a gente se empina a bundinha E pega na cintura, dá uma mexidinha E ele se empina a bundinha E ela rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola Ele rebola, rebola, rebola Pega na cintura, dá uma mexidinha Faz um movimento olha que pena Pega na cintura, dá uma mexidinha, faz um movimento da equipina aí Ele rebala, 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 rebala Ele rebala, 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 rebala E não tem panela cheia, se o melhor raciocin dos Andalés E não tem restaurante, panela cheia, se o melhor raciocin dos Andalés Eu vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Vou te convidar para dançar esse forró, dançar No seu corpo coladinho, coladinho com você No seu corpo coladinho, fazendo carinho com você Vem, dança comigo, vem, vem e dança comigo assim Vem dançar esse forró Vem e dança comigo, vem, vem e dança comigo assim Vem dançar esse forró Eu vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Grava aí, Rolice 10 Davila Modas, a moda que me veste Eu vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Vou te convidar para dançar esse forró, dançar esse forró Vou te convidar para dançar esse forró No seu corpo coladinho, coladinho com você No seu rosto coladinho, fazendo carinho com você Vem dançar comigo assim Vem dançar esse forró Música Ela não quer os compromissos com ninguém Eu sou tirona e hoje chega em nota sim Ela não quer os compromissos com ninguém Eu sou tirona e hoje chega em nota sim Eu sou tirona e hoje chega em nota sim Eu sou tirona e hoje chega em nota sim Ela não quer, buscou promessor com ninguém Eu sou tirona, e onde chega não tá sim Ela não quer, buscou promessor com ninguém Eu sou tirona, e onde chega não tá sim Eu sou tirona, eu sou tirona, tá doida, louca E doida pra usar porra Eu sou tirona, eu sou tirona, tá doida, louca E doida pra usar porra Bebe a ice, uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Bebe a ice, uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Ela chega se requebrando e a macharada se solhando Dançando, subindo, se requebrando Vai, vai, vai! Bebe a ice, uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Bebe a ice, uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Bebe a ice, uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró Ela chega se requebrando e a macharada se solhando Desce, subindo, se requebrando Vai, vai, vai! Bebe a ice, uísque ou cerveja Ela bebe a noite inteira Dançando forró Dançando forró Dançando forró Dançando forró E doida pra usar porra Dançando forró Você chegou E me envolveu Meu corpo Estremeceu Me machucou Me envolveu E o tempo que passou Quem perdeu fui eu Fontes que quimei Festas que dancei Deixei pra trás Fotos que rasguei Coisas que nem sei Não volto mais Sem falar da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir sua culpa De assumir sua culpa Seu crime foi me amar Seu crime foi me amar E não me pareceu E não me pareceu da provare Você chegou Você chegou E me envolveu Meu corpo Estremeceu Me machucou Me machucou Enfraqueceu E o tempo que passou Quem perdeu fui eu Fontes que queimei Festas que dancei Deixei pra trás E não me pareceu Fotos que rasguei Coisas que nem sei Não volto mais Sem falar da boca pra fora Não venha me pedir desculpas Eu acho que passou da hora De assumir sua culpa Seu crime foi me amar Seu crime foi me amar E em nome de Jair Pedros Estourou o horror de Cedês E olha ela E olha ela Filhagem, papazinho Veio dançando a favela E olha ela Esforjando sedição Desceu no sul E bora pra curtir o paredão E olha ela E olha ela Filhagem, papazinho Veio dançando a favela E olha ela Esforjando sedição Pra curtir o paredão Ela baixa A bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo e subindo com a mão no paredão Ela bate a bunda no paredão Abundar no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo e subindo com a mão no paredão E olha ela, e olha ela Filhagem, papazinho, veio dançar na família E olha ela, espanjando sedução Desceu da sua ebore pra curtir o paredão E olha ela, e olha ela Filhagem, papazinho, veio dançar na família E olha ela, espanjando sedução Desceu da sua ebore pra curtir o paredão Ela bate a bunda no paredão A bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo e subindo com a mão no paredão Ela bate a bunda no paredão A bunda no paredão Ela bate a bunda no paredão Descendo e subindo com a mão no paredão Chama aí de vidros Da Vila Moraz, a moda que me veste E essa vai tocar no paretão do meu amigo Ayrton E também no paretão do monstrinho E perfeito, e dos pés a cabeça E eu nunca vi tanta beleza assim Tenho um salto, ser humano, papai não se tava inspirado Ser pai é um abençoado, e caixaram em você Como pai desenhado, e vamos para o seu Antônio E ele dá os parabéns, mas é uma obra de agir E é você neném, e a filha do seu Antônio E essa dona dos meus sonhos E meu coração foi fechado E por ela tão apaixonada E a filha do seu Antônio E as dona dos meus sonhos E meu coração foi fechado E por ela tão apaixonada E o nome de Davila Modas Uso como arena Moda que me vence E perfeito, e dos pés a cabeça E eu nunca vi tanta beleza assim Tenho um salto, ser humano, papai não se tava inspirado Ser pai é um abençoado Ser pai é um abençoado E caixaram em você Como pai desenhado E vamos para o seu Antônio E ele dá os parabéns Mas é uma obra de agir E é você neném, e a filha do seu Antônio E essa dona dos meus sonhos E meu coração foi fechado E por ela tão apaixonada E a filha do seu Antônio E essa dona dos meus sonhos E meu coração foi fechado E por ela tão do seu humano se vim E na pegada do cantor Filhos de panetinha que é uma louca Bota nós pra estoltar o paredão Será que esse é o que eu estou vendo? Isso não está acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não está acontecendo comigo Eu prometi, mas só vim apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rosto eu avisei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca chamou Dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca chamou E dentro do meu peito Será que esse é o que eu estou vendo? Se não está acontecendo Eu deveria ter previsto Se não está acontecendo comigo Prometi, mas só vim apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rosto eu avisei Então basicamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca chamou Do jeito que ninguém nunca chamou E dentro do meu peito só existe amor E aí E aí Simba Que solinho de escarabra é esse menino Chama-se a um minhas teclas O senhor de princesa, toda decotada Independente, dona da balada Junta com as amigas No baile todo, gostar de provocar Deixar os novinhos loucos, gostar de provocar O hit que diz, não sou eu, então fico observando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum Eu vou descendo, vou subindo e os ombros Tudo virá Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Vou descendo, vou subindo e os ombros Tudo virá De nome de Anselmo Mix Estourado, papai Simba 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 O senhor de princesa, toda decotada Independente, dona da balada Junta com as amigas No baile todo, gostar de provocar Deixar os novinhos loucos, gostar de provocar O hit que diz, não sou eu, então fico observando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê Eu vou descendo, vou subindo e os ombros Tudo virá Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum rebolando Mamá bebê, com meu bumbum Eu vou descendo, vou subindo e os ombros Tudo virá De nome de Jovem Produções Fazendo promoções de eventos E as aqui, senhor E eu desejo que você entra na minha vida É o prazer de Deus que vem para mim Se tivermos outras além dessas vidas Eu quero que todos E eu segui o último em todas dessas vidas Eu sempre que precisar vou estar aqui Desde o dia ruim, no ano de dia Eu quero você pra sempre perto de mim E vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, branco e vento Eu gostei mais de vocês Eu não sei, não quero mais Vem cá E vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, branco e vento Eu gostei mais de vocês Eu não sei, não quero mais Grava aí, Ronde C10 E eu não te roçando os sonhos E eu não te dá pela moda Olha que vivência E eu conto que você entrou na minha vida É o prazer de Deus que veio para mim Se tivermos outras além dessas vidas Eu quero que todos vocês estejam aqui E eu segui o último em todas dessas vidas E sempre que precisar vou estar aqui Deixa o dia ruim, deixa o dia ruim, deixa o dia frio E eu quero você pra sempre bestinho de mim E vem me amar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco, branco e vento Eu gostei mais de vocês 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 A sanfonia vai gostar do Brasil Sucesso de minha autoria Grava aí, Ronde C10 Essa canção daqui é papon Que legal Chama, chama, chama Que é piseiro aí E olha o comitinho das alinhas solteiras Espalha aí que chegou a sexta-feira Tô nem aí, pois eu sou da bagaceira Já divulguei no meu apê, vai ter zoeira Vai ter piseiro, gás essa noite inteira E no swing te aguarda a quebradeira E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar O uísque é de burro, tem que ir hoje em paz E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Bessura com limão pra não se engregar E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar O uísque é de burro, tem que ir hoje em paz E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Bessura com limão pra não se engregar E olha o comitinho das alinhas solteiras Espalha aí que chegou a sexta-feira Tô nem aí, pois eu sou da bagaceira Já divulguei no meu apê, vai ter zoeira Vai ter piseiro, gás essa noite inteira E no swing te aguarda a quebradeira E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar O uísque é de burro, tem que ir hoje em paz E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Bessura com limão pra não se engregar E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar O uísque é de burro, tem que ir hoje em paz E bebe devagar, bebe devagar, bebe devagar Bessura com limão pra não se engregar Olha o piseiro Grava aí, Rony CDs Essa é a nova Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se abrir minha agenda tu vem ver Eu tô com boy de AC Eu gosto até desse louco, mas tá brincando comigo E eu reparo gostoso, só que só deu Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar De novo, de fanificador aprovare Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se abrir minha agenda tu vai ver Eu tô com boy de AC Eu gosto até desse louco, mas tá brincando comigo E eu reparo gostoso Oi, te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve estar ocupadinho Te liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu vou sentar em outro lugar Irmão divinos O bem trabalhando Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem vencera Deixem mão na pressão Se quer morrer de verdade Menosão no paredão Bem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem vencera Deixem mão na pressão Se quer morrer de verdade Menosão no paredão E galera do interior E é foda Desliga meu povo E venha andar Sem galera do interior E é foda Vem-vindo, fique à vontade E é foda Vem-vindo, fique à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem vencera Não tem vencera Não tem vencera Mas na pressão Se quer morrer de verdade Menosão no paredão E galera do interior E é foda Vem-vindo, fique à vontade Vem-vindo, fique à vontade E venha andar Sem galera do interior E é foda Vem-vindo, fique à vontade 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 Rendo Rangelo Cabellos Seu inadequada Seu inadequada Sem 투 Sicuramente chegando em casa Mas não mas tentado Seu furostrada Um bebê E tem TVC Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim Tem um lado bom E um lado ruim Adivinha Qual seu amor pra mim E o outro lado que bebe, sofre, chora e liga E você tá no lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E o outro lado que bebe, sofre, chora e liga E você tá no lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Cinco da manhã chegando em casa, nós é uma tentativa frustrada Um bebido em TVG não deu em nada Quando relacionamento chega ao fim De um lado bom e um lado ruim E as de mim, a qual seu amor pra mim? E o outro lado que bebe, sofre, chora e liga E você tá no lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E o outro lado que bebe, sofre, chora e liga E você tá no lado de outra pessoa, seguindo a sua vida E o outro lado que bebe, sofre, chora e liga Você manda pega a banda do cabelo Lá, lá, lá Chegou a horinha da conversa A conversa vai solicitar nos mostros shows Sucesso do brasileirinho Se ela chama, quer vencer, hein? E lembra da mole nilas que lembrou Que a gente já ficou Eu não acredito, não E aquela sua prima que se joga Até a prima também Aquela moreninha Só reconfessa Eu não tinha, não, não Mas quero que você E eles como dela de mim Já que assim Agora tu me paga, bichinho Pronto, deixou Seu amigo O Marcelo E o Rodrigo Que é meu médico A carona Que eu ganhava Quem trazia Quem levava Eu peguei, bichinho Eu peguei Foi tudo Você leva o ganho e bato Ganhar Mas a gente não se larga A gente apronta e bora Culpa na cachaça Ô cachaça miserável E os indivíduos Olha o convite Bora, 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 bora Se eu te pegar Se eu te pegar no meu barraco Tu vai ficar louco Que a louquinha Sem prazer E o coro vai comer Olha, dizem Você não tem Como a negra pode Reviar E bora Se a camada E vou E o que é meu médico Bora, 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 bora Vambora se transar Bora, 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 bora Bora se transar Bora, 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 bora Se a camada E vem Soga e rola Junteiro de Todo chame Amar No seu coração E quando Lembra Marcial Vai me procurar Por volta Do seu amigo Diga o que Singe Essa noite Vai Ficar em Novos Ventis Se eu te pegar Tu vai Vem É louco É louco Que a gente Prazer E a bota É pra moer Olha, dizem Você não tem Que a memória De arrepiar Bora se transar E por quando Não é culpa Que também Não é culpa Bora, bora, bora E bora se transar Bora, bora, bora Vambora se transar Bora, bora, bora Se a camada E tem Soga e rola Junteiro de Todo chame Amar No seu coração E quando Lembra Vai me Procurar Vou Botar Do seu amigo Diga o que Sende Essa noite Vai Ficar em Novos Ventis E não me De Roseno, promoções e eventos Rune e CDs, gravando tudo ao vivo Paradinha capa louca Na Vila Modas, a moda que me veste Paradinha trevida Restaurante, panela cheia Paradinha do monstrinho A Individus, Júnior Cabelos Maredão do Ayrton Panificadora Provare Flor Morena Júnior Produções Anselmo Mix Chama Rapizeiro Maciel Júnior Cabelos